Salve galera, eu sou o Sheldon, até fazendo mais um novo vídeo para o canal De começo até você deixar o like, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho de notificação Se você quiser e quiser adicionar o meu Roblox, você vê os benefícios aqui Você vem aqui no canal, você clica em seja membro, acessa exclusiva, amizade de Roblox, imitação no azar, o cargo O cargo que eu falo, aqui no grupo do Discord, você ganha o cargo membro Aqui tem a cal membro aqui, e também tem o cargo membro, que agora, ó, o repoio é membro, só que ele tem cargo de taxa Você vai ganhar um cargo, se você viu, você vai ficar destacado lá em cima, mano Então vira membro, e se você clicar aqui em seja membro, você vai lá e desce que faça a compra, mano Entrando no grupo do Discord também, que vai entrar na descrição aí Eu tenho um grupo no Roblox também, com várias caminhas e maneirinhas Vou entrar lá, tem uma lojinha que dá nada, tem várias roupinhas Tem várias roupinhas legal pra combinar com a vaga, tá ficando baixinha, tá com umas coisas E tem um Twitter, manda folô lá no Twitter, lá, passa várias coisas legal Aquela mente que dá nada, depois tem isso pra titular agora Vai lá dar seu coração, se quiser dar um RT lá, que é nóis E vamo lá mostrar os itens, mano, vamo lá, vai caraca Daqui é o primeiro item, o Pastel Robbins Daqui é o chifre do Picanha, véi, caraca Os itens chifres Oh, tô zoando, aqui é o chifrezinho rosa e trigo, detalhe roxo O próximo item, que eu não sei o nome que é, é o Jerry Bones, o Coro Ah, o Coroa é de Flores, agora que eu li o nome Coroa aqui O Coroa é uma Coroa de Flores, esse menino é bem legal Aí, mano, vamo lá mostrar, mano, que tem muito item, cara Coloca um espado, ah, é, mano Mano, cadê o nome com esse Roblox? Coloca essas espadas assim, mano, quando vem Elas são possíveis limitérios, mano Então, se você quiser, ó, que é um Roblox sem parreta, tem que pegar umas coisas, mano Pode esperar aí, mano, que esses itens, mano É limitérios, mano, é doido, né Daqui é o Duke, é um... Ahn... É um pato, mano, é um pato Aqui, pelo menos, vai ser... Pode ser aqui Ou pode ser o shoulder Que ele precisa colocar no ombro Se for o package Vai ser bem massa O package vai ser bem criado Aqui, todos... Se você olhar para todos, mostra red Mas... Só alguns que são red Todos não são red Então... Vamo lá mostrar Tem mais itens aqui, não Fechando um pouco assim Ah, lembrando aqui Esse daqui, ó Já foi até adicionado no Roblox, mano Que é... Hashtag catalogo aqui do meu grupo aqui, ó Ok, ó Já foi adicionado O Duke também, já foi adicionado Poxa, ele foi adicionado duas vezes, mano Como assim? Eu não sei por que foi adicionado duas vezes, mano Já foi adicionado no Roblox, cara O pastel top hat, mano Aquele top hat lá, bem bonitinho Não, só que o de qual não achei bem bonitinho, amor Acho que tem um buraco no meio item Se você gostar, comenta aí, mano Comenta aí, mano Comenta aí, do que você mais gostar Vamos lá pegar mais itens, mano Caraca, tem muito itens, muito itens Mais chifre do hoje, né Chifre do pequeno Mas esse bicho aqui é bonitinho novo, velho Caraca, ó Olha o busto desse bicho, velho Meu Deus, velho É cada item que no Roblox vai adicionar Vou lá mostrar, mano Tem muito item, dá like aí, mano Se não deixou o seu like aí Esse aqui, eu não sei o que que é O Duke of Starcoming Eu não sei o que é isso, velho Na moral Provavelmente pode ser Gear Da NASA, tá ligado? Mas eu não sei o que é não Se o Beck comenta aí, mano Acho que quase ninguém sabe O que ele tá adicionando agora Esse aqui é um X, mano É uma Xander Eu sei que ele colocar nas costas, tá ligado? Porque pra mão, acho que não vai ser Ficou bem detalhado Bonitinho Mas Roblox podia fazer Tem melhores Colocar aqui, graça, velho Tomara que seja possível E tem grátis, mano Ok Tem grátis, né Então, isso aqui, mano Sei lá o que que é isso Tá aqui, doido Mano, eu não acho aqui O item mais estranho até agora Dos outros Que tão Tem outros itens ainda Eu acho que daqui É o mais estranho, mano Lá pra pegar mais item Um Baby Arrow Donuts Tem Agora, mano Agora eu acho que eu entendi Esse item deve ser que faz parte Lá do outro Aquele cabelo todo estranho lá, tá ligado? Eu acho que um faz parte Do outro aqui Tem até um Uma coisa aqui Se é um brinco case na barba Aqui, mano É cada item, mano É cada item, mano Igual a blanca de semana Que vira Abelha ou alguma coisa É uma abelha rainha É, mano Tem algum lugar Pra sentar aqui nela Não sei porque Mas Mano, abelha gordona Caralho A abelha parece a bebida de gordona O... O rabo dela aqui Caralho Vamos ver o próximo item aqui, mano Caralho Daqui é um Ah, daqui pro menu Daqui vai ser pack pack Ô, louco O 10 em W Daqui vai ser Tipo aquelas mochilas Pra colocar nas coisas, tá ligado? É, bonitinho Bom que já vem 2 em 1, né, velho Mas eu ia colocar mais assim Agora aqui o rainha Ah, esse aqui é um corvo O corvo da Nese O corvo matou Eita, me deu coladilha Uma espada aqui Mas eu ia matar gente Não, vou te matar Vou te matar Dá like aí Dá like, dá like Se inscreve no canal Vira-me brilho, cara Mano, como é que é o próximo item, mano? É um ramo Mano aqui Tudo de pedra Ou metal Que isso É um ramo bem legal Tem um negócio aqui Triângulo parecendo aqui O 8 Tudo bem, mano Negócio do Illuminati Lá, tá ligado? Meu Deus do céu E cada item Tchumiluco O próximo aqui é um Droid Street Mano, daqui deve ser queijo também Tem aquela negócio Tipo de mago, tá ligado? Vamos deixar em pé não Tem umas penas aqui Tem umas penas aqui Tem umas penas aqui Eu não sei porquê Mas tem umas penas aqui Tem umas penas muito louco aqui E também tem uma sword Cadê a sword? Cadê a sword aqui? A sword também é possível Limitério, mano Limitério É possível Limitério Não tá filmando Ah, tá falando que ele Ele pode ser possível Virar Limitério, mano Então se tiver Robux E fica atento lá No hashtag Cadê o Roblox Que lá Sempre posta quando eu lanço A próxima aqui É o Classic Red Mano É meio que um capacete Com os detalhes de olho Tem esse negócio aqui É uma estrela Estrela da NASA, mano Bem bonitinho Não é bonitão não É É o nosso próximo item aqui Tem uma arma aqui Nada Não entendi Porque ela tem uns detalhes Verdes aqui, mano Ela ficou bem legalzinha Uma arma aqui Eu não sei o que ela pode ser Se ela pode ser Se ela pode ser Se ela pode ser Se ela pode ser Os Thoris Thoris Que legal de brinquedo Que você compra E vende Ela vai comprar um item Graves Ah, ela mostra o que é Ah, o Sapo Mago O Sapo O Frost O Frost O Frost O Mago Familiar, mano O Sapo Corno O Sapo Corno Aqui, ó O Sapo Corno Comentei o sapinho Corno da NASA Não, só Sapo Corno O Sapo todo estranho Parece uma bunda Essas coisas dele Na moral Mano Que Sapo É esse Daqui Olha o Charmos Ah Mochila De costa Aqui É todo Todo de couro Mano Não achei muito legal Ih, mano Acho que tem bifos que gostam E ainda pra fazer uns avatares Bem legais Mas não gostei muito aqui, mano Feito Feito Agora o próximo É que é o Flam Flam All right Desculpa os barulhos de fundo Mano Na moral Meu Deus Olha o Corno Olha o Corno Olha o Corno Aqui, ó Hehehe Querei com o Corno Aqui, mano O Chapéu Que que o Roblox faz Meu Deus Eu quis ter coisinha com o Roblox Cara Bom, esses aqui são os últimos quatro Que eu comporte para aqui O ultimo É um violão Que eu vou colocar nas costas Aqui no Back Vem aqui nas costas E ai, eu não vi 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 Não sei Esquilar Que que é esse Tá vendo aqui Ah, Back Mano Ah, mano Mas tipo Vai ficar tipo isso Vai ficar no peito Vai ficar cabeça Aqui O Brasca Vai ficar no peito 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 O blockchain Que que queira Tem esse Family Friend Colocar umas facas Moleque Aqui Mas tá um outro lado Daqui Daqui Nossa Que machado Parece que tá tudo cego Caraca Tem um laço Daqui Aqui 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 O Backrax Que é machado Não sei de que Não sei o que Agora mano O último item O último item Caraca É a cabeça de dragão Eita Ela é cego Ele é cego Ele é cego Sem cabeça Também Vai ser um Red Meu Deus Ele mano Além de cego É corno Shift É corno Ele é corno Triplo Deve ser Não tem Não Dente Não Shift Meio Aqui atrás Toma uma unhada Fico cego Meu Deus do céu Cadê minha chineada Mano que o item Aqui mano Tem um item Segue no twitter Ai cara Que eu estou entrando no discord Ai mano No twitter Tô postando coisa direto Lá mano Segue lá No twitter Vira membro ai Entra no grupo do discord Mano No roblox Também tem um grupo No roblox lá mano Tem uma camisa de qualidade Uma camisa bem massinha Lá Vou mudar uma bochadinha aqui Uma camisinha que vem top Ai cara Tem um twitter aqui mano Sai que dá um twitter ai Posta várias coisas massinha lá mano Você vem lá pra aparecer aqui Você vai me dar um foda ai mano Assim Vai lá que eu posto várias coisas de maneirinha lá Pra interagir com a galera Você dá um rt lá mano Você vai me mandar um print lá pra ver esse vídeo Vou dar um rt lá no seu negócio mano Que vai ser bem top Cara Entrei no grupo do roblox Aqui foram os últimos inscritos que é etário Tão aparecendo aqui no vídeo José Priscila Gabriel Figue O Mano O nick do cara O Pupilo O Alvaro Yasmin Biel mano Tem as camisas aqui mano Mano É só camisa de qualidade Bom Você vai ter camisa shell vai comprar ai As camisas bem massinha Então é isso ai Valeu Falou Tchau